Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto A fita Aí você quer me levar junto, cara Se não der seta, você me leva junto É nóis, cara Tamo junto Fica com Deus Mas se não der seta, eu vou aí, cara Falou, irmão O que é isso? oi o chefe assim você me mata não quero brigar não mas assim você me mata chefe eu tenho família a doidão na mulher Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá suave? Pelo amor de Deus, mano. Marmita? Costa o carro aqui, ó. Para o carro aqui. Costa o carro aqui, porra. Aqui, ó. Aqui mesmo. Vamos trocar uma ideia? Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu, mano. Oh, meu Deus. Meu Deus, porra. Música Música A CIDADE NO BRASIL Oi! 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 É gordura o bagagem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.